Uma briga registrada em um churrasco terminou com homens faqueados, foi na cidade de Itayumi. O suspeito da ação criminosa foi preso. A vítima deu entrada em estado grave no hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. A Camila Oriol está de volta aqui para contar desse churrasco. É que terminou com sangue em Itayumi, é Camila, infelizmente. Infelizmente, viu, Nico, que era para ser uma diversão, acabou em tragédia. Aconteceu na manhã desse domingo, a polícia militar foi acionada e aí as testemunhas disseram que tinha uma tentativa de homicídio lá no centro da cidade. Quando a polícia chegou no local, encontrou a vítima de 23 anos, caída e com uma facada na barriga. A barriga estava aberta. E aí as testemunhas contaram que esse rapaz de 23 anos estava momentos antes participando do churrasco, na casa de umas pessoas, várias pessoas estavam lá participando, só que a vítima bebeu um pouco demais, exagerou na dose. E aí ele começou a ficar muito exaltado, começou a ficar nervoso, começou a agredir algumas pessoas verbalmente e chegou até a colocar as genitárias para fora, viu, Nico? E na casa dessa mulher, a mulher pediu para que ele saísse da residência, né, só que ele não aceitou. Ele foi até o portão, chegou no portão, recusou a sair e até agrediu o homem que seria o suspeito da facada, viu? Com muito custo, eles conseguiram tirar ele dessa casa e mesmo assim o moço não satisfeito xingou a dona da casa, xingou as pessoas que estavam lá e foi nesse momento que o suspeito deu uma facada nele. O suspeito fugiu, né, mas pouco tempo depois ele foi localizado e preso. O homem de 23 anos foi encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu na manhã de hoje. O cabo Valmilson Meireles participou dessa ocorrência e traz mais detalhes agora pra gente. Nós recebemos uma denúncia que após um churrasco numa determinada casa lá, houve uma briga por causa que a vítima da facada mostrou a genitália para algumas pessoas que estavam nessa festa. E o dono da casa, com raiva dessa situação, foi ao encalço do indivíduo aí e lhe desferiu uma facada na região da barriga. Aí, após recebermos essa denúncia, deslocamos até o local, fizemos contato com essa vítima e a levamos pro hospital. teve que passar por cirurgia aqui no Hospital Municipal de Governador Valadares. Lá ela falou quem era, após o rastreamento conseguimos prender o autor e trouxemos ele para a delegacia para demais providências de praxe com relação à polícia civil. Pois é, Nico, então o homem suspeito foi preso até o momento. A arma do crime, a faca, não foi localizada e infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos. Eu volto com você. É, e aí foi no churrasco pra se divertir, termina com o resultado morte, né? A festa não tem mais e vai responder por homicídio. É triste. Obrigado, Camila Oriol.